Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo você vai aprender a lidar com seus e-mails de forma produtiva em apenas 30 minutos por dia. Olá, meu nome é Ian Bosch, pra quem não me conhece eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nomad digital e minha missão é te ajudar a multiplicar o seu tempo pra viver melhor que o milionário. Ou seja, poder fazer o que quiser, quando quiser, de onde quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. E nesse vídeo eu vou te ajudar a lidar com um dos maiores vilões da produtividade que são os e-mails. Eu vou te ensinar 4 técnicas pra você aprender a lidar melhor com eles de maneira mais eficiente e liberar tempo aí na sua agenda pra fazer as coisas que realmente importam na vida. Mas antes de ir pra dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma pílula de sabedoria no futuro e também contribuir aqui pro crescimento e levar essa mensagem aí pra mais pessoas. E por que que é tão importante você aprender a lidar com o seu e-mail? Simplesmente porque é muito fácil você ficar procrastinando, resolvendo o problema dos outros, a agenda dos outros, gastando tempo, 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 horas e horas sem ser produtivo. É apenas parecendo estar produtivo que na verdade você tá só sendo ocupado e assim não gerar nada de valor. Então eu vou te ensinar aqui a resolver isso tudo. Mas da onde que eu tirei essa ideia? Bom, eu venho trabalhando há anos e estudando bastante produtividade, mas eu tenho uma consultoria que ajuda várias outras empresas a se organizar em relação ao futuro do trabalho. Então a gente aborda muito essa questão da produtividade, dos novos formatos de comunicação, dos novos formatos de organização e além disso eu ajudo indivíduos também a se tornar pessoas mais eficazes há bastante tempo. E eu vejo que hoje cada vez mais ferramentas como Slack, como Facebook Business, como WhatsApp, vem substituindo o e-mail por serem mais colaborativas, participativas e eficientes. Mas apesar disso tudo, o e-mail ainda está muito presente no dia a dia das empresas e imagino que seja o seu caso também. E para que ele não tome tantas horas desnecessárias da sua agenda, eu vou te explicar aqui algumas técnicas básicas para você se tornar mais eficiente em relação à gestão dos seus e-mails. Primeiro passo, você precisa determinar horários específicos para acessar o seu e-mail. Por exemplo, eu sugiro que você comece acessando três vezes ao dia, às 10 horas da manhã, às 2 horas da tarde, às 4, e depois passe para duas vezes, depois uma vez e às vezes você pode até pular dias, dependendo de como você vai eliminando a importância do e-mail na sua vida. E quando você for checar, bota um limite de 15 a 30 minutos para você escanear aquelas dezenas de e-mails que chegam ali dia a dia. Então o objetivo é você dar uma checada geral, responder as mensagens rápidas, mas também se programar, reservar espaços de tempo na sua agenda para responder aquelas mensagens que vão demandar mais tempo, seja um e-mail mais estratégico, seja algo que você precisa estudar antes de responder, enfim, aquilo não vai dar para responder na hora. Aí você programa isso ao longo da semana. Segundo passo, você deve responder todas as mensagens que podem ser respondidas em menos de 2 minutos. Então aqui também nessa etapa você vai limpar a sua caixa com todo aquele lixo, você vai cancelar continuamente todas aquelas newsletters que aparecem, e parece que nem Gremlin, né? Você tira um, aparecem duas. 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Mas continuamente cancele tudo aquilo que não for relevante para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para os seus interesses. E daí você responde aqueles e-mails que bastam 2 minutinhos para você mandar uma resposta rápida, aí em seguida deleta ou organiza esse e-mail dentro das suas pastas lá, para que você vá limpando. E após esses minutinhos aí, você já vai ter uma inbox mais limpa, de repente até uma inbox zerada, que já vai te dar uma paz de espírito para seguir em frente com o seu trabalho. Terceiro passo, reserve um tempo específico na agenda para responder os e-mails mais elaborados. Aqui você deve analisar o grau de importância e urgência, né? Quase como se fosse uma matriz, para classificar quando que você deve responder tal e-mail. Porque se você começar a responder na hora que você acessar a sua inbox, você vai passar a sua vida inteira respondendo e-mail. É que nem Gremlin também, você elimina um e-mail, chegam dois, então você vai ficar infinitamente respondendo e-mail. Então pare, analise ali e classifique, né? Organize esses e-mails em termos de urgência e importância ao longo da semana, que pode ser no próprio dia mesmo, dependendo da importância ali, mas não saia respondendo na hora de prima. Quarto passo, eu acho que é o mais importante de todos e o mais difícil também de você adotar, você precisa criar mensagens automáticas no seu e-mail para educar as pessoas que estão interagindo com você. Então aqui você pode pensar numa mensagem como, por exemplo, estou num desafio de produtividade e só acesso meus e-mails em determinados horários, você bota ali, e por isso talvez só consiga te responder mais tarde, amanhã ou ao longo da semana. Espero que você entenda, qualquer urgência, por favor, entre em contato por telefone, abraço. Enfim, adapta do jeito que fizer mais sentido para você. A ideia é que você vá doutrinando as pessoas para que elas não esperam, esperem, esperem, de você a resposta na hora, porque se ficar nessa coisa frenética de chegou um e-mail e você respondeu na hora, todo mundo vai achar que é WhatsApp, que é uma coisa que você tem que responder na hora. E o e-mail não deve ser tratado dessa forma. Um detalhe importante também é que se você trabalha em outras línguas, você replica essa mensagem nas línguas que são relevantes para os seus interlocutores. Mas, Ian, a galera no meu trabalho vai pirar, imagina, ficar recebendo toda hora a mensagem de que eu sou acesso e-mail em determinados horários, isso é utópico. Bom, o objetivo aqui é que você não deixe ninguém na mão, o objetivo é que você se torne mais produtivo, mais eficiente e que gere mais valor para as pessoas que trabalham com você. Mas você vai precisar educá-las em relação a esse novo hábito que você está trazendo para a sua vida. E é provável que você receba umas mensagens meio bizarras no início, estranhas, algumas reclamações, mas aos poucos pode ter certeza que se você se manter resiliente nesse hábito, as pessoas vão te respeitar mais, vão respeitar mais o seu tempo e você vai ser admirado por isso. E se mesmo assim você ainda ficar cabreiro, achar que seu chefe vai ficar bolado e tal, alinha com ele, explica para ele que você está fazendo isso simplesmente pelo fato de ser mais produtivo e gerar mais valor para ele e para a equipe. E você também pode configurar lá no seu provedor de e-mail, enfim, ver com a galera da TI ou dar uma fusticada de você não enviar essa mensagem automática 15 vezes para a mesma pessoa, né? Porque aí é too much. Então vai lá, dá uma olhada para que isso fique redondinho aí no processo do dia a dia e você não impregne ninguém com mensagens automáticas demais. E agora uma dica bônus, porque isso eu também adotei, sei lá, uns 2, 3 anos, um agregador de contas de e-mail. Então eu utilizo o Air Mail, que funciona lá no Macbook, e isso muda a vida, porque você traz todas as suas contas profissionais, pessoais, numa visão só, que você pode filtrar também, ou pode receber tudo num lugar, e assim você não precisa ficar abrindo várias abas, ter vários aplicativos diferentes no celular, isso é uma merda, você perde muito tempo. Então a ideia aqui é que você também use o agregador para te dar ainda mais produtividade, que te faça economizar ainda mais tempo aí na gestão desses milhares e centenas de e-mails no seu dia a dia. Então é isso, espero que tenha curtido essa dica, que possa implementar e testar esse novo hábito aí na sua vida para liberar espaço na sua agenda, para multiplicar o seu tempo, e assim você focar naquilo que realmente importa nos seus projetos, ou simplesmente ter mais tempo para fazer aquilo que você gosta de fazer, cuidar do seu corpo, da sua saúde, do seu desenvolvimento, passar mais tempo com os seus filhos, a ideia é que você multiplique o seu tempo, sendo mais produtivo aí com a gestão dos seus e-mails. Então agora eu te desafio a pegar essas quatro técnicas e durante uma semana testar. Faça um teste, fala com o seu chefe, que você vai experimentar isso durante uma semana ou duas semanas, e veja como que isso vai te liberar mais espaço para produzir valor, e comenta aqui embaixo, me diga como foi a sua experiência, porque com certeza outras pessoas vão ver que é possível e vão poder aprender aí com o seu teste. E se curtiu, dê o seu like, compartilha esse vídeo com várias pessoas que você acredita que possa gerar valor, e me segue lá no Instagram, porque lá eu conto um pouco mais da minha vida pessoal, eu tenho vários hacks de produtividade, hacks de saúde, hacks de várias coisas lá no meu Stories diariamente, e você vai entender um pouquinho mais do meu estilo de vida e como que eu venho vivendo melhor que um milionário, sem necessariamente ter milhões na conta. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando muito desse conceito de como você pode reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade, e tenho certeza que você vai não só se inspirar, mas pegar várias dicas concretas para implementar no seu dia a dia. Beleza? Até a próxima!